Salve, massa atleticana! Vamos para as informações do Atlético de hoje. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo notícias do Atlético. É a vantagem no finalzinho do primeiro tempo, mas a torcida vibrou muito com o seu retorno, com o seu gol. Queria que você falasse sobre essa volta ao Atlético e a camisa 8 já está fazendo efeito. Estou feliz pela minha volta. Minha família e eu estávamos querendo voltar. Graças a Deus deu tudo certo. Hoje já estamos aqui jogando e com respeito ao jogo foi incrível. A gente criou muitas jogadas. Não finalizamos bem. A gente tomou um gol agora no contra-ataque, praticamente o único ataque que teve o adversário. Então, agora para o segundo tempo temos que consertar algumas coisas para já poder ganhar o jogo. Obrigada, Alô. Hoje mesmo com o empate, o Galo saiu na frente, mas eu queria que você avaliasse essa partida e esse seu retorno. A torcida estava muito ansiosa pela sua estreia. Hoje, na hora que saiu a escalação, todo mundo vibrou aqui como se fosse um gol. Queria que você falasse um pouco sobre essa volta ao Galo. Estou bastante feliz de ter voltado, de poder sentir o calor da massa dentro do estádio. É um momento muito importante. Para mim, é lógico, não tão feliz com o resultado. Eu acredito que, no geral, fizemos um bom jogo. Conseguimos manter a posse de bola. No finalzinho do jogo teve um pouquinho, uns contra-ataques perigosos que poderíamos ter sofrido o segundo gol. Mas criamos bastante. Tivemos boas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, quando estava 1 a 0. Então, acredito que a gente poderia ter caprichado um pouquinho mais para poder ter aumentado o placar, ter feito com que ficasse um pouco mais tranquilo o jogo. Assim, a gente conseguiria lidar melhor, conseguir uma posse de bola maior. E estou feliz também com o meu desempenho. Acredito, assim, é lógico que eu sempre procuro melhorar cada vez mais. Mas eu acredito que eu acho que eu joguei, foi mais do que eu esperava, porque eu pensava que poderia cansar um pouquinho mais rápido. Por não saber a intensidade dos jogos aqui no Brasil depois de tanto tempo, mas consegui lidar bem. E cabeça erguida agora para que a gente possa concentrar agora no próximo jogo contra o Vasco dentro de casa. E você voltou no momento. O Atlético passou por um momento de turbulência. No último jogo teve a vitória. Agora essa abertura da janela foi uma virada de chave mesmo. Hoje mesmo com o empate, a torcida não parou de apoiar nenhum minuto. Era dessa massa que você se lembrava? Hoje o jogo não era em casa, mas a torcida do Atlético aqui era maior que a do Juventude. Era essa? Já deu para reviver um pouquinho das lembranças que você tinha? Foi como se fosse dentro de casa. Sempre que tem jogos aqui em Brasília, a torcida do Galo sempre comparece em peso. E esse momento de turbulência foi um pouco difícil. Vários jogadores lesionados, jogadores que foram para as seleções. Infelizmente ficamos com o grupo um pouquinho mais encorpado com as novas contratações. Eu acredito que ele vai ter mais opções. A gente vai ter mais jogadores para poder nos ajudar durante os jogos e durante toda a temporada. Beleza. Você não cansou demais não, o torcedor quer te ver no próximo jogo. Isso, isso. Então, agora é como eu disse, é focar no próximo jogo. Mas antes de focar, a gente precisa recuperar bem. A gente sabe que aqui o calendário é um pouquinho apertado. Então, sabendo disso, a gente tem que se cuidar bem, se preparar bem. Porque todos os jogos são de intensidade muito alta. Obrigada. Pode começar aí? Vamos lá. Milito, muito boa noite. Boa noite. Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Como que você avalia o resultado? Porque o Atlético teve as principais chances, principalmente no primeiro tempo, antes de sofrer o gol. O Juventude aproveitou muito bem a oportunidade que teve. O que fazer nesse contexto? Porque não é a primeira vez que isso acontece. Um adversário que fica mais atrás e o Galo não sai com o resultado positivo. Qual que é o seu sentimento aqui hoje? Bom, o sentimento é que o equipe fez um grande jogo, que claramente debiu ter ganado o partido por situações generadas, por volume de jogo. Não tivemos hoje o ação de cara ao gol. Mas sim, tivemos muitas, muitas situações de gol. Tivemos boa circulação de bola. Tivemos muita recuperação de bola. Para a finalidade da Rádio Itatiaia. A primeira vez que jogamos muito bem, obrigamos ao rival a modificar a sua estrutura defensiva. Iniciaram jogando com uma linha de quatro defenso E nós, com a amplitude de Gustavo e profundidade E com a amplitude de Arana mais profundidade Hemos gerado muito, muito perigo Com 1-0, com 1-0 tivemos muita situação de gol Depois eles Cubriam mais o ancho do campo Com uma linha de cinco defensores Quatro mediocampistas e um só atacante E isso, por suposto que para qualquer equipe Resulta mais complicado poder Generar peligro E, além da segunda parte Retrocedieron em seu campo Prácticamente se jogou todo o partido Em 40 metros E isso tem um grado de dificuldade Assim e tudo Tuvimos situações muito claras para Para obtener a vitória Então Estou contento por o rendimento do equipe Estou contento por como jogaram os jogadores Faltou ganar Faltou ganar Só faltou ganar Depois, desde o jogo O equipe fez um grande partido Se tínhamos convertido em um gol Seguramente agora Estaríamos falando do grande partido Que jogou o equipe Uma coisa é o rendimento Uma coisa é o resultado O rendimento foi muito bom O resultado foi Corto e merecido De acordo com o que o equipe Produceu durante todo o jogo Boa noite Milito Breno Galante Do Hoje tem Galo Eu queria que você falasse um pouco Sobre a estreia do Bernard Porque a gente viu o seu time Com mais mobilidade Criando várias oportunidades Ele articulando jogados ali pelo meio Flutuando de um lado para o outro Jogando até mais centralizado Em alguns momentos Queria saber se foi De acordo com o que você imaginava Se encaixou Da maneira que você queria A ver Bernard É um jogador De muita qualidade De muita jerarquia De uma Ademais disso De uma grande mentalidade Muito competitiva Por ser o primeiro jogo A jogou um partido fantástico Muito, muito bom Participando muito De as acções de ataque De a construção do jogo Colaborando muito defensivamente Fazendo muito desgaste Ou despliegue físico É um reforço de muita jerarquia E eu estou muito satisfeita Com o partido que jogou Sinto que com o correr De os partidos Ele vai ir a mais Por uma questão de ritmo Ele venia muito tempo Sem jogar Mas estou muito conforme Com o partido que jogou Estou conforme com ele Estou conforme com o Junior Alonso Também que foi seu primeiro jogo E o fez muito bem Em realia estou conforme Com o rendimento do jogo O único A única pena O único que me gera Essa frustração hoje É não ter Obtenido A vitória Habendo A merecido Com muita claridade Sobre todo Quando estávamos 1-0 Tenendo situações de gol Muito claras Como para poder Marcar o 2-0 Assim tudo Com o 1-1 O equipo foi muito valente Foi para frente Atacou Intentamos com as modificações Ofensivas Em todo momento Ganar o partido E Bueno Intentamos de todas maneras Por todas as vías De ataque Que Eu entendia Que debíamos Hacerlo Tenendo em conta A postura Del adversário Nunca É fácil Jugar com 5 mais 4 Tan Con um bloque Tan baixo Defensivamente Mas tivemos Chegadas Tivemos Uma boa circulação E tivemos Muitas situações Faltou Acierto De cara ao gol Milito Tudo bem Boa noite Guilherme Canal do Frossar Você teve hoje Pela primeira vez Esse quinteto Muito ofensivo O Arana de um lado O Scarpo do outro Bernard Que é um meio atacante Paulinho e Hulk Mas mesmo assim E mesmo ganhando o jogo A gente observa também Os seus defensores atacando O próprio Fux avança O Otávio e o Franco Quando podem avançam O Alonso fez até gol O Sarave é lateral de origem Você entende que em algum momento Pensando no equilíbrio Defensivo do seu time Vai ser importante Dosar um pouco Controlar um pouco mais Essas ações ofensivas Dos jogadores de defesa Para que o time Fique um pouco mais equilibrado E principalmente Se proteja um pouco mais De jogadas de transição De contra-ataques Do adversário Eu considero Que o equipe É equilibrado É normal Que o rival Joga E em alguma acção Uma pode perder algum duelo E em esses duelos O rival Al ter tantos metros Para poder correr Poder gerar sensação Sensação de perigro Mas o equipe Mas o equipe Se analiza Como joga Juventude Contra outros rivales Como inicia seu jogo De uma maneira muito prolija De um jogo associativo E hoje Em nenhum momento do jogo É normal que É normal que em alguma oportunidade De um jogo mas é normal que em algum momento perdamos a bola, é que um pode atacar todo o tempo e finalizar. E esse risco que eu assumo, estou disposto a seguir fazendo, porque tem que ver com a minha ideia de jogo, e tem que ver com a minha maneira de sentir o futebol. Agora, depois, cada jogo analisamos e ajustamos alguma coisa para o futuro, mas para mim, jogar bem no futebol é o que nós fazemos. Você tem olhado? Porque a narrativa do jogo vai ser sobre as chances desperdiçadas. Mas se não tivessem sofrido o gol, vocês sairiam com os três pontos. E outra pergunta também... Mas a defesa é uma preocupação hoje para o senhor? Não, 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 hoje não. Hoje não, sim, a preocupação em os partidos onde temos recebido muitos gols, porque jogamos contra grandes equipos e ficamos com um jogador menos. Com Botafogo nos marcaram três gols e com um jogador menos, mais de setenta minutos, 80 minutos praticamente, com o tempo adicionado. Com Palmeiras nos ficamos com um jogador menos e com o Flamengo nos ficamos com um jogador menos. Aí, só nisso, tem quatro e quatro, oito, mais três de Botafogo, 11 gols. Mas não é algo que aconteceu, sim. Acontece sempre? Não. Então, se vê o lado sempre negativo desse aspecto, mas não miramos o lado positivo. A mí me gostaria que revisen o jogo e revisemos, se querem junto, os invito ao meu despacho para que os analisemos juntos, assim queda mais claro, quantos inícios teve o rival? 20, 30, de seu goleiro. Quantas vezes cruzou a metade da cancha, quantas vezes não cruzou a metade da cancha, quantas vezes recuperamos a bola, quantas vezes não recuperamos a bola. Agora, se nos pressionamos todo o tempo e nos geram 15 situações de gol por jogo, isso tem que revisá-lo e é preocupante. Isso não aconteceu. Não aconteceu com São Paulo, não aconteceu hoje. Agora, eu como entrenador quero que não me chute, que não me paten ao arco uma vez. Que não cruze a metade da cancha ao adversário uma vez. Mas, empatando o jogo, não podemos vir atrás. Porque nosso estilo e a grandeza deste clube, e a grandeza dos jogadores com os que eu cuento, estamos obrigados a assumir esse protagonismo. Estamos obrigados. Não obrigados. Mas, melhor dizendo, a mim me gusta jogar assim. E não me gusta que me metam gols, não me gusta receber contragolpes, me gustaría chegar quatro vezes e marcar quatro goles. Isso é a efetividade, a eficácia do jogo. Agora, isso não acontece nem com nós, nem com nenhum rival do mundo, que cada ataque finalize em gol. Não. Estamos jogando a nível profissional, os rivales defendem bem, é difícil. Não sei se me compreende. Agora, no análise, hagan a conta de quantas vezes intentou atacar Juventude de hoje. E quantas vezes de esses ataques prosperou seu ataque e gerou perigo. Quantas? E sua voz, você viu? Isso é o que quer dizer. Ah. Ah. Não compreende. Não compreende. Não compreende. Não remate. Não remate. Não remate. Não remate. Não remate. Porque nós também chutamos 22 remates. E de os 22 remates, eu não creio que os 22 remates hayan sido situación de gol. De os 22 remates nossos, a lo melhor 6-7 puderam ter sido gol. O resto foi um remate, mas sem nenhuma possibilidade de gol. Agora, os remates de Juventude? Sim, tuve remate. Agora, quantas pudieron haber sido gol? Me compreende o que quero falar. Então, uma coisa é a finalização e outra coisa é a finalização com perigo. Eu acho que o único negativo de hoje foi não ter ganado o partido. Quando tivemos tudo para ganhar o partido. Para fazer o primeiro tempo e o segundo tempo. E depois cada jogo sempre deixa coisas para melhorar, para revisar, por supuesto. O partido perfecto não existe. Seguiremos recebendo ataques de os rivales porque jogam. Seguiremos atacando e errando gols. Mas podemos melhorar na eficácia de cara ao gol. Mas quanto mais ataques generemos, mais opções tendremos. Quanto mais opções de gols tendremos, mais possibilidade de marcar gols tendremos. É um jogo a dois ataques, três ataques. Tudo atrás e ver se com dois contra golpes, com três contra golpes podemos marcar gol. Muito menos com um 1-1. Em todo momento o equipe jogou com a valentia que eu quero e para o frente. E controlando muito bem seus possibles contra golpes. Que em alguma oportunidade nos contra golpearam, claro. Eu sei que isso vai passar. Mas sobre quantas possibilidades de contra golpes teve o rival e quantas puderam fazer. Dois, três, cinco. Ok. Quantas tiveram? Treinta, quarenta? O porcentagem não é um porcentagem, um saldo positivo? E isso me gostaria de conversar com você. Boa noite, Milito. Jéssica Lina, que é os donos da Bola Brasília. Eu quero falar sobre um dos reforços do Atlético Mineiro, que foi o Fausto Vera, né? Seu antigo companheiro. Vocês já tiveram uma história juntos lá no Argentinos Juniors. E eu queria saber de você se você teve participação direta na contratação dele. Sabendo que ele não estava num momento tão bom assim no Corinthians, né? Veio numa queda. Não estava mais entrando. Tanta minutagem nos jogos assim. Mas você já pensa nele, em como vai encaixar ele no time. E se você teve essa participação direta na contratação dele? Todos os jogadores que chegam ao clube nunca vão ser uma decisão unilateral. Jamais. Tudo se conversa com Víctor e temos que estar de acordo. O jogador me tem que gostar a mim e também tem que gostar a Secretaria Técnica. Porque nós trabalhamos em equipe. Jamais vai vir um jogador que a mim me goste, mas que a Secretaria Técnica não este de acordo. Buscaremos outro jogador onde a Secretaria Técnica e eu estemos de acordo. Assim trabalhamos, assim nos manejamos. Então, todos os jogadores que chegam é porque eu estava convencido e a Secretaria Técnica estava convencido. Se a Secretaria Técnica está convencida de um jogador, mas eu não estou convencido, não vai chegar. Se eu estou convencido de um jogador e a Secretaria Técnica não está convencida, não vai chegar. Solamente vão chegar jogadores que a Secretaria Técnica, em conjunto comigo, estemos de acordo. Isso é trabalho em equipe. E assim será sempre. Em este mercado, em que vem. A mim me gusta trabalhar assim e acho que é a maneira mais sana de poder incorporar jogadores. Estando todos de acordo e convencidos. E Fauto Vera é um grandíssimo jogador. Por suposto que conto muito com ele, por isso chegou. Como conto com outros jogadores que jogam na posição dele. Agora está em mim poder ter esse bendito problema, bendito problema, de ter que deixar algum jogador bom ou muito bom em banco comigo. Porque não podemos jogar com 12, 14, 15 jogadores. Não, temos que seguir jogando com 11. Mas isso é um bendito problema. Prefiro ISU a o que aconteceu no último mês, onde nos costou muito poder organizar em cada jogo, em esos 9 jogos, o equipe. Porque não contava com toda a quantidade de jogadores que hoje se conta. Isso era uma situação diferente e mais difícil. E aí, nesse momento, fizemos o melhor que pudimos. Todos. Eu, os jogadores, todos. Mas, bem-vindo a ter grandes jogadores para poder escolher. E não se esqueça de deixar o comentário aqui embaixo dizendo que você curtiu. Fazendo isso, você está me falando que gostou e assim eu devo seguir produzindo esse tipo de conteúdo. Obrigado por assistir e até a próxima. Forte abraço.